Nós, através de denúncia anônima, deslocamos ali na rodoviária, conseguimos abordar o indivíduo e através dele a gente chegou nos outros dois, conseguindo a apreensão de aproximadamente um quilo e meio de maconha, três balanças de precisão, 10 gramas de cocaína, dois celulares e culminando com um fato positivo para a Polícia Militar e para a sociedade. Certo. Esses indivíduos são da cidade, são de Piuí? Um indivíduo é de Passos e dois aqui de Piuí, dois indivíduos da cidade de Piuí. Qual a idade deles? O de Passos tem 40 anos, os de Piuí tem 20 e 23. São pessoas, são novos, né? Sargento, e essa operação continua? Ainda tem mais drogas para serem dessas pessoas, para serem descobertas? Sim, vamos continuar aí na busca para ver se conseguimos localizar mais drogas e mais indivíduos que participaram do tráfico. É muito importante a denúncia anônima, não é mesmo? Importantíssima. A sociedade ajuda a gente demais com essas denúncias, porque o tráfico está aí, né? E a gente precisa tirar esse pessoal do meio da sociedade. Então, se alguém souber de alguma coisa, ver alguma coisa estranha, pode ligar no 181? 181-190-1603. Deslocar no quartel? Deslocar no quartel. De todo jeito, a gente denúncia, toda denúncia é bem-vinda. Tá certo. Quero agradecer o senhor ter falado com a gente. E parabéns à Polícia Militar por mais essa apreensão aí de droga. Ok, Roseli. Muito obrigado e bom trabalho para vocês. Obrigado.